Para, para, para pra pensar em nós Pera, pera, ê, vai agora não O meu peito é um tambor Que bate, bate, paixão Era nós dois, ladeira de Olinda O sol morria na torre da Sé E foi, foi, o bem e vai A gente se via no bloco qualquer Para, para, para pra pensar em nós Pera, pera, ê, vai agora não O meu peito é um tambor Que bate, bate, paixão Era pra ser, veio sem compromisso Tipo, já foi, já deu, valeu Não sei se foi o sol do verão Mas meu coração não esqueceu Para, para, para pra pensar em nós Pera, pera, ê, vai agora não O meu peito é um tambor Que bate, bate, paixão Para, para, para pra pensar em nós Pera, pera, ê, vai agora não Pera, pera, ê, vai agora não O meu peito é um tambor Que bate, 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 paixão Era pra ser meio sem compromisso Tipo, já foi, já deu, valeu Não sei se foi o sol do verão Mas meu coração não esqueceu Era pra ser meio sem compromisso Tipo, já foi, já deu, valeu Não sei se foi o sol do verão Não sei se foi o sol do verão Mas meu coração não esqueceu Pra se fazer um bloco É muito fácil, preste atenção Gosta seguir a receita Que tá no fundo do coração Uma pitada de saudade O amor, sangue, alegria Deixa a tristeza Em banho, Maria Um copo de ternura Mistura também E até um pouco de loucura Vai bem E quando a orquestra toca Solte a voz Beijo aberto na avenida E com os amigos de fé E quem vier Juntos celebrar a vida E quando a orquestra toca Solte a voz Beijo aberto na avenida E com os amigos de fé E quem vier Juntos celebrar a vida Se fazer um bloco É muito fácil, preste atenção Gosta seguir a receita Que tá no fundo do coração Uma pitada de saudade Uma porção de alegria Deixa a tristeza Em banho, Maria Um copo de ternura Mistura também E até um pouco de loucura Vai bem E quando a orquestra toca Solte a voz Beijo aberto na avenida E com os amigos de fé E quem vier Juntos celebrar a vida E quando a orquestra toca Solte a voz Beijo aberto na avenida E com os amigos de fé E quem vier Juntos celebrar a vida E pra celebrar a vida Tá junto com a gente Meu querido maestro do esporte E com os amigos de fé 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 Uma pitada de saudade, uma porção de alegria, deixa a cristeza em banho-maria. Um copo de ternura mistura também, e até um pouco de loucura vai bem. E quando a orquestra doida, solte a voz, beijo aberto na venida. E com os amigos de fé, quem vier, juntos celebrar a vida. E quando a orquestra doida, solte a voz, beijo aberto na venida. E com os amigos de fé, quem vier, juntos celebrar a vida. Um, dois, três, vai! Eu sei que o bicho tá frio, é muito aperrinho, mas eu vou pular, pular, pular aqui. Não tem kiki, não tem chororô, e hoje eu sou o frevo. Frevo! Larga do meu pé chulé, vem ver o que é bom e só. É o galo, quando o solta é o povo, ficando doido, quem manda nessa zorra é o frevo. Frevo! Eu sei que o bicho tá frio, é muito aperrinho, mas eu vou pular, pular, pular aqui. Não tem kiki, não tem kiki, não tem chororô, e hoje eu sou o frevo. Frevo! Larga do meu pé chulé, vem ver o que é bom e só. É o galo, quando o solta é o povo, ficando doido, quem manda nessa zorra é o frevo. Frevo! Larga do meu pé chulé, vem ver o que é bom e só. É o galo, quando o solta é o povo, ficando doido, quem manda nessa zorra é o frevo. Frevo! 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 Eu amo você. Viva! Ui, ui, ui! Viva! Uhul! Eu quis fazer o frevo como antigamente, Mas bem sua lembrança invade minha mente. O frevo não vai, o bloco não sai, Saudade não me deixe em paz. O frevo tom é nosso sem levantar poeira, E toque o coração além da quarta-feira. Eu tento esquecer, mas sem perceber, saudade lá vem você. Não é que eu viva do passado, não, não é que eu seja o escravo da solidão. Sei lá, se a vida vai me devolver, a vida que eu levava com você. Não é que eu viva do passado, não, não é que eu seja o escravo da solidão. Sei lá, se a vida vai me devolver, a vida que eu levava com você. E pra cantar, além da quarta-feira com a gente, As maravilhosas pastoras do foco da saudade. Eu quis fazer o frevo como antigamente, Mas vem sua alegância, invade minha mente. O frevo não vai, o bloco não sai, Saudade não me deixe em paz. O frevo tom é nosso sem levantar poeira, E toque o coração além da quarta-feira. Eu tento esquecer, mas sem perceber, Saudade lá vem você. Não é que eu viva do passado, não, Não é que eu seja o escravo da solidão. Sei lá, se a vida vai me devolver, A vida que eu levava com você. Não é que eu viva do passado, não, Não é que eu seja o escravo da solidão. Sei lá, se a vida vai me devolver, A vida que eu levava com você. Não é que eu viva do passado, não, Não é que eu seja o escravo da solidão. Sei lá, se a vida vai me devolver, A vida que eu levava com você. Peneira daqui, sábia, Peneira dali, sábia, Depois desse xodó não pude mais vadear. Uma chuva danada, saudade molhada, Cadê você? Que saiu mundo afora e até essa hora, Cadê você? Uma dor bem aqui, Tentou dormir em posse, Nessa agonia, Qualquer dia tem um troço. Vai! Uma chuva danada, Saudade molhada, Cadê você? Que saiu mundo afora e até essa hora, Cadê você? Uma dor bem aqui, Tentou dormir em posse, Nessa agonia, Qualquer dia tem um troço. Ai, 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 Tava bom do jeito que tava, Eu puto o cavalinho, Puto o cavalinho, Ninguém me segurava. Ai, 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 E você me caiolou, E ali me toque chamé, Que o meu sossego acabou. Vem nera daqui, sabia, Vem nera dali, sabia, Depois desse xodoro, Pude mais vadiar. Vem nera daqui, sabia, Vem nera dali, sabia, Depois desse xodoro, Pude mais vadiar. Uma chuva danada, Saudade molhada, Cadê você? Cadê você? E saiu do doutor, E até essa hora, Cadê você? Uma dor bem aqui, Tentou dormir em posse, Nessa agonia, Qualquer dia tem um troço. Ai, 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 Tava bom do jeito que tava, Eu puto o cavalinho, Puto o cavalinho, Ninguém me segurava. Ai, 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 E você me caiolou, Me alimentou de chamego, E o meu sossego acabou. Vem nera daqui, sabia, Vem nera dali, sabia, Depois desse xodoro, Pude mais vadiar. Vem nera daqui, sabia, Vem nera dali, sabia, Depois desse xodoro, Pude mais vadiar. Segura, Maestro. É o velhinho. Maestro, vai, vai lá. Vai e vai. Ai, 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 Tava bom do jeito que tava, Eu puto o cavalinho, Puto o cavalinho, Ninguém me segurava. Ai, 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 E você me caiolou, Me alimentou de chamego, E o meu sossego acabou. Vem nera daqui, sabia, Vem nera dali, sabia, Depois desse xodoro, Pude mais vadiar. Vem nera daqui, sabia, Vem nera dali, sabia, Depois desse xodoro, Pude mais vadiar. Na palminha, Vamos, né? Vem ver, amor, Vem ver quem é Sou eu, meu caboclo de lança, Que vem lá de nada, é Meu coração, esse rio Sempre correndo pro mar, Atravessando horizontes, Certo que vai chegar, Pra cantar junto com o povo, Se misturar com a nação, E nesse baque revirado, Bate o meu coração. E a primeira estrela, Quando a noite cair, Lá na garganta e sem jeito, E chapéu no peito, Eu vou pedir, Salve rainha preta, Salve rainha do mar, Réia por nossa batalha, Tira a cangalha, E deixa brincar, Deixa, 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 Tomar a avenida, Espalhar, Que essa alegria, Deságua em mim, E a alegria, Deságua em mim, E a deságua em mim, Feito esse rio, Que passa a vida, Passar, Quero viver, E morrer assim, Deixa, Deixa, Tomar a avenida, Espalhar, E essa alegria, Deságua em mim, Feito esse rio, Que passa a vida, Passar, Quero viver e poder assim Meu coração esse rio Sempre correndo pro mar Atravessando horizontes Certo que vai chegar Pra cantar junto com o povo Se mistura com a nação E nesse baque revirado Bate meu coração E a primeira estrela Quando a noite cair E managar canto e sem jeito E chapéu no peito eu vou pedir Salve rainha preta Salve rainha do mar Olha por nossa batalha Tira a cangaia e deixa brincar Deixa, deixa, deixa Tomar a avenida espalhar Essa alegria deságua em mim Vem com esse rio Que passa a vida passar Quero viver e poder assim Deixa, deixa, deixa Tomar a avenida espalhar Essa alegria deságua em mim Vem com esse rio Que passa a vida passar Quero viver e poder assim Deixa, deixa Tomar a avenida espalhar Essa alegria deságua em mim Essa alegria deságua em mim Vem com esse rio Que passa a vida passar Quero viver e poder assim Vem com esse rio Vem com esse rio Vem com esse rio Vem com esse rio Se juntar os amores que eu já tive Não dá nem metade de você Desertando, mochotó, até lá vive Não há quem possa merecer Amor sincero, a gente tem Cuidar bem e regar É como a flor Que ensina o pólen Que o vento pode carregar Eu penso que não tô Eu tô maluco por alguém Que pensa que não tá Mas tá por mim também Eu penso que não tô Eu tô maluco por alguém E pensa que não tá Mas tá por mim também Sem juntar os amores que eu já tive Não dá nem metade de você Encerrando, mochotó, até lá vive Não há quem possa merecer Amor sincero, amor sincero Amor sincero, a gente tem Que cuidar bem e regar É como a flor Que ensina o pólen Que o vento pode carregar Eu penso que não tô Eu tô maluco por alguém E pensa que não tá Mas tá por mim também Eu penso que não tô Eu tô maluco por alguém E pensa que não tá Mas tá por mim também Eu penso que não tô Eu tô maluco por alguém E pensa que não tá Mas tá por mim também Eu penso que não tô Eu penso que não tô Eu tô maluco por alguém E pensa que não tá Mas tá por mim também Eu penso que não tô Domingo que vem tem ensaio de maracatu Vou ver meu amor, vou subir a ladeira Todo perfumado debaixo de um céu azul Vou ver meu amor, vou subir a ladeira Se a noite é de lua grande o meu coração Um baque virado, tambores chamando você No meio da roda te vejo, te elejo, rainha de todo desejo Ficar do teu lado é o significado do prazer O olhar do meu amor é negro, meu maracatu é negro É toda alegria, é toda folia e toda voz E a cidade gritou, é negro Bateu retumbante, é negro Então maracatu, maraca, eu maraca, nós O olhar do meu amor é negro É toda alegria, é toda folia e toda voz E a cidade gritou, é negro Bateu retumbante, é negro Então maracatu, maraca, eu maraca, nós Domingo que vem tem ensaio de maracatu Vou ver meu amor, vou subir a ladeira Todo perfumado debaixo de um céu azul Vou ver meu amor, vou subir a ladeira Se a noite é de lua grande o meu coração Um bar que vira do tambor e chamando você No meio da roda te vejo, te elejo, rainha de todo desejo Ficar do teu lado é o significado do prazer O olhar do meu amor é negro Meu maracatu é negro É toda alegria, é toda folia e toda voz E a cidade gritou, maraca, eu maraca, nós E a cidade gritou, maraca, eu maraca, nós O olhar do meu amor é negro Meu maracatu é negro É toda alegria, é toda folia e toda voz E a cidade gritou, é negro Bateu retumbante, é negro Então maraca, eu maraca, nós O olhar do meu amor é negro Meu maracatu é negro É toda alegria, é toda folia e toda voz E a cidade gritou, é negro Bateu retumbante, é negro Então maraca, eu maraca, nós O olhar do meu amor é negro Meu maracatu é negro É toda alegria, é toda folia e toda voz E a cidade gritou, é negro, bateu redundante, é negro Então Maracatu, Maraca, eu Maraca, nós O olhar do meu amor, meu Maracatu É toda alívia, é toda folha e toda voz E a cidade gritou Uma chuva miúda, meu rosto molhou O som de clarinho me arrepiou No meu coração a janela se abriu Felicidade me arrastou Pra ver Pernambuco inteiro passando Os tambores do tempo chamando Eu vou, eu vou Seguir minha gente sem eira nem beira Que não perde a alegria guerreira Segurando esse andor Casto, porto, memória da escuridão Pé preto, pulindo as pedras do chão De tango a fochés e a carajés Santos, balaios, lá se vão Pra ver Pernambuco inteiro passando Os tambores do tempo chamando Eu vou, eu vou Seguir minha gente sem eira nem beira Que não perde a alegria guerreira Segurando esse andor Recife, te quero do jeito que eu sei Tamanho de sol, da prata, luar Dos rios correndo pra ver o futuro E alma lavada até desaguar Pra ver Pernambuco inteiro passando Passando os tambores do tempo chamando Eu vou, eu vou Seguir minha gente sem eira nem beira Que não perde a alegria guerreira Segurando esse andor Pra ver Pernambuco inteiro passando Os tambores do tempo chamando Eu vou, eu vou Seguir minha gente sem eira nem beira Que não perde a alegria guerreira Segurando esse andor Pra ver Pernambuco inteiro passando Os tambores do tempo chamando Eu vou, eu vou Seguir minha gente sem eira nem beira Que não perde a alegria guerreira Segurando esse andor Seguir minha gente sem eira nem beira